Quando a gente olha a parte financeira, o Mineirão dá uma receita por jogo de 960 mil, mais ou menos, enquanto o Independência dá uma receita de 530, é quase metade. Mas o desempenho esportivo é quase o triplo, Rafa. O Mineirão é a casa do Cruzeiro mesmo? Cara, é a casa do Cruzeiro, né? O problema é que o Cruzeiro demora a chegar a um acordo com a Minas Arena e aí depois tem todo aquele impasse por conta do gramado, por conta dos shows e a pior fase do Cruzeiro na temporada acaba sendo direcionada para o momento no qual ele volta ao Mineirão. Então eu acho que nem tem uma influência direta com o campo em si. É porque o Cruzeiro acabou voltando ao Mineirão no momento em que as coisas não estão fluindo tão bem. Então eu acho que nem tem tanta relação direta o estádio em si. É a maneira como a equipe foi se desorganizando, a própria deficiência técnica que o Cruzeiro tem. Na hora que a Série A começou a apertar de fato, as maratonas de jogos começaram a aparecer, o time do Cruzeiro sentiu e aí, nem é tanto a discussão, mas nem sei até que ponto o Pepa tem culpa nisso. Acho que chegou num momento ali que até esgotou de tanto que ele conseguiu tirar dessa equipe com todas as limitações que o Cruzeiro tem. Então de certa forma o Mineirão é a casa do Cruzeiro sim, o Cruzeiro tem que continuar jogando no Mineirão sim, até pensando do ponto de vista financeiro. Tem agora que arrumar a casa, se organizar, o Zé Ricardo dá uma organizada na equipe, porque da maneira como o Cruzeiro joga atualmente, jogou os últimos jogos, seja no Mineirão, seja na Independência, vai passar muita dificuldade. Você, Clara Nazário, você mandaria os jogos do Cruzeiro, Independência ou Mineirão? Lembrando em consideração que a parte financeira é muito mais rentável no Mineirão, eu acredito que o Mineirão é a melhor opção. E como disse o Rafa, é uma questão de momento, uma coincidência infelizmente, eu não acho que tenha, como ele disse, relação nenhuma com o estádio. É realmente o momento do Cruzeiro que piorou muito nessas últimas partidas. Então pela questão rentável eu escolheria o Mineirão.